Olá pessoal, estamos aqui iniciando uma série de vídeos no canal do Leudo Cd. Primeiramente gostaríamos de pedir para você se inscrever no canal, ativa o sininho, vê se está a notificação ativada, deixa o seu joinha aí e ajuda a gente. A gente está começando agora uma série de vídeos mostrando os pontos turísticos da cidade, mostrando as personalidades da nossa cidade. Hoje a gente vai entrevistar o seu José Menezes, mais conhecido como Zé Duadilo. Zé Duadilo, boa tarde. Na hora que surgiu o Zé Duadilo, diga um pouquinho da sua história. Bem amigo, vou contar aqui um pouquinho da história deste trabalho glorioso de 39 anos. Este trabalho começou em novembro de 1981. Chegou aqui um sírico em Brasileira, que tempo preciso chegar, era a pobreza monstra. E o caboclo pegou uma boca de amplificadora, veio bater aqui, dizendo, seu Zé, compra essa boca. Eu disse, rapaz, que diabo que eu quero boca de amplificadora, rapaz? Quero não, não, eu quero lhe vender o que eu estou precisando, disse, disse. Aí eu fui e comprei, rapaz. E naquele tempo, meu amigo, brasileira, o problema de imagem de televisão era muito problemático. A gente tinha que botar um pau no fundo cercado, com 10 metros de altura, para poder pegar o sinal da Rede Globo, aqui em Brasileira. Aí foi o que eu fiz. Comprei de caboclo, aí inventei uma ideia. Peguei a boca, trepei lá em cima do pau, 10 metros de altura, e lá fiz uma transmissão de uma caixa de som muito boa que eu tinha. Aí eu transmiti. Quando eu queria a música no começo, eu ligava uma chavezinha que eu fiz. Quando eu queria lá para cima, eu ligava a chave lá para a amplificadora, e aí dentro do comércio ficava parado. E o som ficava no ar, com notícia, propaganda de comércio e tudo. E assim a luta foi começando. E aí, gente, e aí eu fui prefeiçoando as coisas aqui, devagarzinho, e hoje eu estou com a gaitinha aqui, fazendo sucesso para muitos, e muitos não, porque nem todo mundo gosta. Mas a gente está fazendo o nosso trabalho, né? Aqui nós estamos na luta todo dia. Vamos aqui apresentar aqui um pouco do som aqui, é, para poder ficar aí no mundo grande aí, para saber que brasileira tem cultura. E aí E aí Amém. Bem, amigo, agora nós vamos de novo dar continuidade no nosso trabalho e assim, amigo de brasileira, continuemos o trabalho, deu muito sucesso essa minha boca de som, que eu comecei a comprar outra, ficou duas, aí foi aumentando, aí comprei outra, fiz três, aí foi aumentando a comunicação, tempo das mães, o programa aqui era na minha rádio local, de amplificadora, aqui dava sucesso, meu companheiro, dia das mães, muita música, muita alegria para os que tem mãe, tristeza é muito para quem não tem a mamãe, mas aqui funcionava, e assim a coisa foi levando devagarzinho, depois apareceu mais outras notícias, Acabando que vai explicar mais coisas que aconteceu nos nossos aparelhos, vamos animar a cidade, vamos animar o povão do mundo inteiro. A CIDADE NO BRASIL Zé, eu queria fazer uma pergunta para você, eu queria saber o que foi, qual foi a notícia mais impactante que você soltou no seu sistema de som, a notícia que você disse, nunca imaginou o que ia dizer. Deixou que ficou muito na história do mundo, né? Exatamente. Bem amigo, o nosso aparelho aqui era assim, aqui a gente anunciava gente que morria, anunciava jumento perdido, fórica perdida, cachorro, gato, menino perdido, as mães chorando, cadê meu filho? Bota lá no Zé do Adilho. E o Paulo Zoar aqui e o menino aparecia. Até que um dia nós tínhamos um amigo em Brasileira, que é o Paulo Neto, chegou aqui e Zé, rapaz, eu perdi minha chapa, viu? E agora o que eu faço? Não quer avisar não? Rapaz, eu vou avisar. Aí eu fui avisei e disse, pô, vão de Brasileira. Por gentileza, quem encontrou a chapa de baixo do Pedro, do Paulo Neto, por gentileza entregar a ele, é a chapa de baixo, não é a de riba não, é a de baixo mesmo. É a chapa de baixo dentário, né? É a parede de baixo dentário, viu? Dele, porque ele tá aqui querendo que a pessoa tenha encontrado essa chapa dele. Se os pães não terem recomido, já aparece. Aqui é o nosso detalhe mesmo, sempre o programa é assim, não para, servei de som Casa São José, não para, com a força de Deus, continua, e vem continuado. E vamos animar de novo aqui a coisa. E vamos animar de novo aqui. E aí, a gente já falou sobre o seu, como começou, né, o seu sistema de som aqui, e qual é a frequência que você roda os seus programas, quais os horários, como é que funciona? Bem, por bom, os nossos horários aqui de trabalho, você sabe que eu trabalho em comércio, mas sempre é marcado às oito horas da manhã. Se tiver algum empaio, começa oito e meia, começa nove horas, e o programa aqui é de segunda a sábado. Domingo, só se for mesmo uma coisa de muita utilidade. Uma notícia. Zé, bota aí, rapaz, eu perdi uma bolsa, eu perdi, é um documento, né? Zé, rapaz, eu quis avisar que morreu fulano e tudo, aí a gente, nessas coisas de utilidade, o domingo funciona. Mas o domingo sempre é para o fora do programa. E alguns dias que não dá certo, porque a gente tem muitas coisas a fazer, e o programa passa em branco. Mas é difícil passar em branco. Sempre, ah, o negócio aqui trabalha mesmo. Não pode parar, não. E assim, qual, assim, a distância que o seu som percorre, assim, aonde foi que você ouviu o pessoal, assim, ó Zé, te ouviu em tal lugar que você mediu, assim, a distância do seu som? Bem, amigo, a gente pensa que esses aparelhos aqui, ele é baixo, não é? Às vezes eu não aumento muito, porque para não forçar muito os aparelhos mesmo, então ele pode queimar e me dar prejuízo. Mas ainda com a potência que eu boto ele, ele pega 6 a 7 quilômetros, que é o Santo Amaro ali de São Luís, é de 6 a 7 quilômetros. E lá um tio meu falou aqui, olha Zé, eu tenho uma roça lá, no dia que eu estou lá de baixo, num pé de pau lá, parece que eu estou aqui na Brasileira. O som dá lá legalmente mesmo. E aqui você não dá, geralmente, nos quatro cantos, amigo, porque o vento, muitas vezes, ele traça. O vento, ele traça o som, porque é som no ar, é som solto, né? Mas quando ele protege mesmo, ele desce 6, 7 quilômetros. Um raio de alcance. Um raio de alcance. Se funcionar 12 horas da noite, uma comparação, uma hora da madrugada, ele é mais quieto do som, ele vai uma légua de uma légua de som. Então, é bom aquilo, vamos dizer, normalmente mais, porque você sabe que ninguém nunca agrada a ninguém. E aí, muitas pessoas ficam... A vida incomoda, né? É, se incomoda, né? E a gente dá um pouquinho de freada para o sono ficar muito exaltado, para a gente poder trabalhar, porque... Você sabe, meu amigo, que nem Deus agradou a todos. É. Então, o que nós podemos fazer? É o nosso trabalho, e a justiça nunca deu em cima, porque, sabe, nós estamos no trabalho de cultura da cidade. Não pode parar. Quantos anos já que você faz esse trabalho aqui na cidade? 39 anos de trabalho nesta cidade, vai completar agora, é... É, mas não, meu amigo, a primeira rádio aqui de brasileiro é a minha. Piripiri não tinha rádio, Piracruca não tinha rádio. Nada aqui, a minha rádio era a minha mesma, o local de Sérgio de São Paulo. E assim, meu amigo, nós estamos aqui na luta, viu? A gente queria mostrar para os nossos inscritos aí, para o pessoal que está fora da nossa cidade, como é que funciona. Porque a gente tem o costume de ver, né? Todo dia de manhã, na hora que você falou, 8 horas da manhã, o pessoal da cidade escuta o som, escuta as notícias, o que você tem para dizer, as músicas da gaita. Mas o pessoal que está fora nunca descobriu, não sabe, como é que funciona aqui, para você levar esse som até ele. Vamos mostrar para o pessoal como é que... como é que você faz aí para poder trazer a notícia do som. Quando eu ligo os aparelhos, é um bom dia para as crianças, povão da cidade, visitante, povão do interior. E aí nós entram com uma oração muito boa, a oração de Jesus, que é o Pai Nosso, é para poder a gente ficar mais feliz. Porque quem trabalha, meu amigo, com fé em Deus, sempre as coisas não acabam, as coisas fazem aumentar. E assim a gente está aqui nesse programa aqui, dando a satisfação a todos, agradecendo, quando termina o nosso horário, que Deus abençoe todos e tudo. E nós estamos na luta, não pode parar, não. É a luta de continuidade e vai longe. Em nome de Jesus Cristo, vai longe. Então vamos fazer uma chamada ao vivo aí, para a gente ver como é que o pessoal faz aí. A gente pega o licor. Vai, vai botar. Vai botar aí, aqui eu estou aqui, né? E aí sempre eu, de manhã, como eu vou falar de novo, eu digo, Alô, bom dia! Povão de brasileira, cidade inteira, povão, amigo, irmão, cumpadre, minha comadre, cumpadre, minha comadre, nós estamos chegando, viu? E vamos já para a luta. Aí a gente começa. Bom dia, aí vai dar a nota, né? Acabar. Nós vamos romper a gatinha, tocar aqui e tudo, fazer o nosso trabalho direitinho. E assim, nós estamos na luta. E nós estamos aqui fazendo uma entrevista aqui com os amigos, e nós vamos botar aí nas internets. Deixa o pau alterar, meu compadre. Brasileira tem cultura, nós temos que mostrar a cultura de brasileira. Bem, sempre todas as notícias do nosso programa, vem um papelinho, né? Dá nota, né? É música. Sai a nota de música. Aqui já é, já é outra nota de, de gente que manda colocar. A gente diz, frontal, é, é, frontal está com trabalho, está com o melhor preço na cidade, vá lá, porque lá não tem melhor. Como, também, nós temos bastante propaganda aqui, em Brasileira, do nosso trabalho. Nós temos aqui, em Brasileira, um bom local, um bom adequado, para você, se aconchiar, com sua esposa, marido, filho, e tudo, é um local adequado, você, comer aquela, melhor pizza da cidade, melhor picanha, com o menor preço, o melhor, o melhor sabor. tirou uma dúvida aqui, para a gente, que a, a fama do seu comércio, é espalhada no, no norte do céu inteiro. O, o seu comércio, é o único lugar, que a gente encontra, Bahia, para a força. Tem tudo lá ou não? Tem. Meu amigo, é, o nosso comércio, já é conhecido, comércio de tradição, de, 49 anos, de trabalho. Então, já é conhecido, Casa São José, tem quase tudo, que você quer. Porque é tudo, meu amigo, só tem Jesus, que ele é dono de tudo. Mas, Casa São José, tem uma fragrância, muito alta. Você quer, uma bainha para foice? Vai lá. Tem bainha para foice. E, tem muito mais, Casa São José, já é, datado, se você, procurar um lugar, e não achar, o povo já diz assim, é lá no Zé do Adilo. Vai lá. Se não tiver no Zé do Adilo, você não acha outro lugar. Então, Casa São José, meu amigo, é uma tradição, de, 49 anos. Com a força de Deus, não para, continua. Alô, brasileira! Bom dia! Estamos, neste momento, ao fim, viatores, faltando, quatro minutos, para o meu dia. Nós estamos, comunicando, mais um programa, serviço de som, Casa São José. Nós estamos, aqui no ar, fazendo o nosso trabalho, de sempre, com a melhor comunicação local. Como nós estamos, aqui, fazendo uma meta de gravação, do nosso serviço, de som. E aí, vamos dar aqui, uma nota. Em brasileira, você conta, com uma loja, com qualidade, e economia, para o seu, bolso. S.A. Gráfica e acessórios, trabalhando, com o que há, de mais, inovador, do mercado. Serviço, de fachada, de lojas, personalização, de sacolas, camisas, e muito mais. Além de todos, hoje acessórios, para o seu celular. Películas, capinhas, fone de ouvido, pendrivers, chip, carregador, para o celular. S.A. Gráfica e acessório, comunicação, visual. E agora, nós estamos já, finalizando aqui o programa, e vamos encerrar, com mais uma música, aqui na Gaitinha. O que eu gosto, é que incentivo mais, este programa também, e a frente, para animar o povo, aqui na Gaitinha. e muitos, confirma. Bom, todos não, como já lhe falei, agradar a todos, ninguém agrada. E aí vamos, finalizar aqui com, mais uma música, finalizando, este, programa de, gravação, do nosso som, Casa São José. E aí vamos, e aí vamos, e aí vamos, Amém. Siga o Leo dos CDs, ativa o sininho, dá um joinha aí, curte a gente para incentivar o nosso trabalho, que a gente está iniciando agora uma série de vídeos falando da cultura de brasileira, mostrando os pontos turísticos, as personalidades na nossa cidade. Hoje a entrevista foi com o Zé Dadilo, contando um pouco da história, de como surgiu o sistema de som, como surgiu o comércio. Então, curte a gente, compartilha com os amigos, viu? Continua aqui com a gente. Meu nome é Wesley Barros e continue aqui com o Leo dos CDs.